Meu nome é Rosângela, sou da Filipe de Pirajuí, foi uma bênção esse curso VTI com o pastor Edilon, foi uma bênção, trouxe a palavra pra nós, nos ensinou como é levar a palavra do Senhor até as pessoas, e a evangelização foi uma bênção também, aprendi muito como as pessoas estão sedentas do amor de Deus, e que na verdade nós é que estamos fechados, mas foi grandioso saber o quanto as pessoas estão precisando e nós fazemos o ID, que é o que a palavra de Deus nos fala, levar a palavra do Senhor até as pessoas, e foi maravilhoso, foi uma grande paz que eu senti no meu coração, foi uma alegria mesmo, Deus abençoe.